Olá, atualmente minha inquietação consiste em por que fazer as coisas. Eu tenho pensado muito no porquê de tudo, isso é um pouco inquietante, mas eu acho que num sentido bom, a inquietude é trazida por vários teóricos. O Nietzsche vai trazer a questão do caos, da inquietação, e até na psicologia a gente pega o Piaget, ele traz o conceito de desequilibração cognitiva, que você está num nível de equilibração e depois você passa para um nível de desequilibração e aí você vai resolver essa desequilibração e vai para outro nível de equilibração. Clarice Lispector, na última entrevista que ela dá, é uma entrevista que ela está muito cansada e muito abatida mesmo, deprimida, e ela fala que ser adulto é ser triste e ser solitário. Isso vem como um choque e eu me sinto compreendido por ela e isso me leva a uma questão que não só eu que já pensei, mas toda filosofia já pensou, que qual é o sentido da falta de sentido. Se a gente pensar no começo da filosofia ocidental, ali com Aristóteles, por exemplo, ele vai trazer no livro Ética a questão, qual é a vida que vale a pena ser vivida? Aí eu da imunia e vai pensar esse aspecto. Agora, modernamente, nós temos uma crise de sentido, no sentido de que as instituições estão falindo nas periferias do capitalismo, aqui no Brasil, nem se falam. Estamos numa crise de sentido muito grande, eu acho, e aí eu fico pensando qual é o sentido das coisas. A gente em casa agora, sem ter essas relações íntimas, eu fico pensando a filosofia dessa falta de sentido. Agora estamos em casa, estamos isolados socialmente, e alguns estão rompendo esse isolamento, fazendo essa roleta russa de vírus. Não fui só eu que pensei essa questão. Nietzsche, em algumas obras, como Além do Bem e do Mal, como Crepúsculo dos Ídolos, ele traz inquietações sobre essa questão do sentido e sobre a questão do esvaziamento dos ídolos. A ciência quebrou todos os ídolos, matamos Deus, agora citamos com a doença, não rezamos, pegamos um remédio. Os existencialistas, começando com Kierkegaard, o Salto de Fé, Bretano, com a questão da fenomenologia, que o fenômeno, o que acontece com o sujeito, a gente não consegue observar diretamente. O fenômeno, a gente vê a manifestação, mas essa manifestação não é a coisa real, ela correlata com a realidade, mas o fenômeno é privado do indivíduo. Isso me fez ler e estudar, agora eu estou estudando um pouco a filosofia da ciência. Léo e Lauda, pagando a disciplina de Foucault agora. Foucault tem uma questão bem interessante. Para ele, a maneira como as instituições foram pensadas é uma maneira para que a gente seja obediente, para a gente seja dócil, a partir de pequenos dispositivos sutis de controle. Então, a gente é um sujeito, a gente nasce, a gente tem um nome registrado em uma instituição, no Estado, e aí a gente passa por outras instituições disciplinares, como a escola, e aí essas instituições vão manter esse poder que surge dessa relação. E a gente vai estar preso a essa instituição e nossa relação de felicidade, de bem-estar, e vai estar diretamente ligada com essa instituição, no sentido de que é difícil viver uma vida não institucional, não dá para pensar uma vida não institucional, né? Você tem seu CPF, você trabalha com carteira assinada, você tem que ter um aval do Estado. Para você casar, você tem que ter o aval ali do Estado. E se você não se submeter a esses dispositivos, a essas instituições, você vai ficar alheio, né? Vai virar um outsider, vai virar estigmatizado, vai ter o seu direito de existir um pouco negado, se você não se encaixar nessas instituições. Eu falo um pouco isso no vídeo da felicidade, o último, pouca gente viu, mas é um vídeo bem legal, sobre como a nossa felicidade está condicionada a essas instituições e esses dispositivos culturais, no sentido de que é a promessa de felicidade que nos dão, né? Estudar, ensino superior, aí você começa a trabalhar, casa, junta um dinheirinho, o professor meu disse que a vida é Santander, né? Aí monta o negócio e aí morre, né? Deixa uns filhos aí. Esse projeto, ao meu ver, não vai dar para todo mundo. Pode estatisticamente dar para a maioria, mas algumas pessoas não vão ser contempladas e algumas pessoas vão ficar infelizes. Isso me lembra o Tioran, né? Nos cumes do desespero, que ele fala que o sofrimento, é difícil a gente medir o sofrimento diretamente, e para algumas pessoas a existência vai ser sofrimento, vai ser agonia, vai ser desespero, vai ser esse caos, né? Esse paroxismo, né? E ele escreve esse livro como um grito, né? Uma inquietação, um desabafo. Tudo não faz sentido. Os sistemas de pensamentos são fúteis, no sentido que não respondem às respostas de por que viver. O Camus também traz essa questão. É um nilismo, né? A gente está falando da filosofia do não sentido. É um nilismo cínico. A vida não faz sentido. A vida é enojante. Mas morrer também é enojante. O suicídio é uma resposta vazia e feia e grotesca. A vida é grotesca. A gente ter que pensar é terrível e ter que se ver inquietado. Então, para ele, só tem dois tipos de pessoas que valem a pena. São aqueles tipos ingênuos que não estão pensando sobre essa questão. E a gente pode pensar que nessa questão institucional de a gente estar trabalhando e não ter tempo para pensar e viver a vida toda anestesiado e não pensar essas questões e achar que está tudo bem e é isso aí e não se conectar com aquilo que faz sentido para a gente, com os nossos valores. As pessoas heróicas, né? Para ele, as pessoas inquietas que estão sofrendo, que estão vivendo esse paroxismo e esse caos de ter que pensar da consciência do si mesmo e na consciência das outras pessoas e de tudo o que existe. isso para ele é desesperador e a gente pensar nesse momento de pandemia como o tecido social, as instituições são frágeis, né? São ali construções que a gente faz entre a gente mesmo, só que não é algo que está na natureza. É uma coisa intersubjetiva nossa, intercognitiva nossa. E tem várias pessoas pessimistas sobre isso, né? O próprio Foucault tem um pouco de pessimismo, o Freud, mal-estado de civilização, tem esse pessimismo em relação a essas relações. E aí eu pensando, porra, esse projeto, o que é que eu posso criar de novo aqui? Nesse projeto de vida que eu não quero. E será que eu vou ter que me submeter a esse projeto de felicidade e aceitar? Será que vai dar para criar algo novo? Eu não sei, né? E essa inquietação que eu penso, e aí, como é que eu vou criar algo novo? Qual vão ser as perspectivas que eu vou ter de bem-estar de uma vida valorosa em tempos de pandemia, sendo um jovem de classe média aí no ensino superior? Como é que fica isso? Eu não sei. E muitas pessoas não sabem na filosofia. O Kioran acaba o livro dele com total desespero e caos. O Nietzsche também, as obras finais dele, ele tenta propor um modelo ali de super-homem que supera os valores morais e criar algo novo a partir disso. A gente tem algumas respostas, como eu falei no vídeo da felicidade, mas como é que vamos criar algo novo? Coisa que a gente vai ter que resolver. Agora que a gente tem tecnologia, pode pensar isso, mas o que nos resta é a falta de esperança. nos submeter a essas constantes, a essas instituições? Eu não sei. Mas esse vídeo fica por aqui. Trago aqui minhas inquietações sobre a filosofia do nilismo. Tem alguns modelos que vão tentar pensar esse bem-estar humano, psicologia mesmo, a terapia cognitivo-comportamental, pegar as crenças nossas que são disfuncionais e a partir da razão transformá-las em crenças mais adaptativas, terapia da aceita sem compromisso, que é um modelo mais ou menos otimista do ser humano. Mas fica aqui minhas inquietações sobre a filosofia do não sentido. Nietzsche começa derrubando toda a filosofia com isso, essas inquietações, esse paroxismo, essa falta de sentido, esse viver sem esperança, que até que ponto a esperança é boa. E é isso aí, eu vou encerrar o vídeo aqui e... Comenta aí alguma coisa, compartilha o vídeo, é muito importante, me ajuda estar nessa fase nova do canal, desempenho do canal está meio baixo, sei lá. Mas é isso aí, tchau, tchau. Apoie lá no catarse.me.br tem acesso ao grupo do Zap, muita diversão. Compartilha o vídeo, comenta aí, se não souber eu comentar, comenta comida de algoritmo, comida de algoritmo, tchau, tchau, tchau. Ai, ai. Parece que eu não tenho carteira assinada e jogo Minecraft, pra ficar... sei lá, pensando sobre milismo. Tchau.